Apareça para milhares de pessoas. Anuncie na TV Vinsérie. Entre em contato com o nosso departamento comercial no Instagram, arroba TV Vinsérie. Iniciamos mais um Fica Rico Podcast pela TV Vinsérie. Lembrando que o Fica Rico Podcast tem o apoio da fábrica de bolo Valzira, do Distrito Federal. E todas as nossas plataformas. O Grupo Vinsérie também apoia. A própria TV Vinsérie, o Jornal Clássico Brasília e as demais plataformas que fazem parte do nosso grupo de comunicação. E hoje, lembrando, o seu espaço está aqui. Você pode ser um apoiador. Apareça para milhares de pessoas. Anuncie na TV Vinsérie. Entre em contato com o nosso departamento comercial no Instagram, arroba TV Vinsérie. Entre em contato, mande um direct pelo Instagram da TV Vinsérie, arroba TV Vinsérie. E nós teremos a maior satisfação de criar uma possibilidade de você estar aqui conosco, aparecendo em todos os programas ou no programa que você quiser apoiar, patrocinar. E nós estamos aqui com o Diego hoje. Não é, Diego? Diego Lisboa. Isso. Diego. Lembrando que o Fica Rico Podcast, ele está voltado para a gente contar histórias de... inovações, empreendedorismo, incentivar pessoas a crescerem, enfim. O nome é para... a riqueza é feita de várias coisas, não é só o dinheiro. Eu costumo sempre explicar isso para o nosso telespectador, para não achar que nós somos fissurados no dinheiro. O dinheiro é importante, sim. Exatamente. Contudo, ele é uma consequência de tudo aquilo que nós fazemos, de felicidade, de alegria, de paz, de fazer aquilo que gostamos, né? Certo, isso. De criar como vocês criaram. Isso. Então, ele é proprietário do Pedidos 10. Isso, Pedidos 10 Planaltina. Planaltina. Isso. Agora conta para nós, pode te apresentar, pode falar um pouquinho como... se você sempre foi empreendedor ou como começou, e também contar um pouquinho o que é o Pedidos 10 e como funciona mesmo. Então, me chamo Diego Lisbona, sou proprietário da franquia Pedidos 10 em Planaltina, né? E o meu foco foi poder desafogar um pouco na minha cidade lá, que o nosso concorrente, o iFood, ele cobra uma taxa muito elevada, né? E o nosso objetivo foi poder estar realmente oferecendo um lucro real ali para os donos de estabelecimento, certo? E, assim, os donos de estabelecimento, graças a Deus, eles estão aderindo bastante à ideia, né? Estão gostando bastante, porque as nossas taxas são taxas bem acessíveis. Nós não temos asterisco, não temos pegadinha, né? Com o nosso serviço. E, assim, isso faz com que eles até ofertam um valor mais acessível para os clientes deles. Sim. Fazendo com que eles venham comprar mais, né? Tendo uma satisfação com o produto, com a plataforma também, né? Prestando um atendimento também de excelência, né? Porque eu prezo muito também pelo estabelecimento que é o nosso parceiro, né? Para poder estar entregando os produtos mais rápido, né? Que hoje em dia é o que mais preza também os clientes é sobre isso, né? Sobre as entregas rápidas, né? Cupons também de desconto. Então, nós oferta de tudo um pouco ali para o... Tanto para o cliente como para o consumidor. É para o empresário ali, né? Que tem o seu estabelecimento. Restaurante, uma hamburgueria, pizzaria, né? Nós aceitamos de tudo um pouco. Essa ideia surgiu como contigo? Como você fazia antes, não sei, ou você... Como que surgiu? Você não precisa dizer o que fazia antes, mas como que surgiu essa ideia? A ideia surgiu depois que eu e minha esposa, né? Nós resolvemos empreender, né? Abriu uma hamburgueria no iFood. Nós trabalhamos só no delivery de casa mesmo. Compramos todo o equipamento e tudo mais. E com isso, nosso sonho acabou sendo frustrado. Por conta das altas taxas, né? Dos marketplace hoje em dia, né? Dos aplicativos de entrega. E eu fiquei meio receoso. Porque eu tive uma esperança, né? Falei, não, vou... Agora eu vou conseguir, né? Poder deslanchar aqui o que eu tenho em mente, né? De um... Porque eu também não pretendia só abrir uma hamburgueria. Eu queria poder oferecer o melhor que eu podia para os meus clientes, né? E acabou sendo frustrado com as altas taxas dos marketplace. Tentei uma, dois, três aplicativos, não deu certo, né? As taxas são as mesmas. E depois também tentei empreender com uma loja de açaí, né? No delivery também. A mesma coisa. Alta taxa. Mesmo você colocando... Ali, tendo seu motoboy próprio, né? Você não consegue porque tem algumas outras taxas ocultas também que depois que você lê o contrato dos marketplace, você vai entender melhor sobre as taxas, né? São vários tipos. Então, eu fiquei parado um pouco. Aí eu, não. Acho que agora é a hora de eu me mexer. Aí quando eu conheci o aplicativo Pedidos 10, aí bateu uma química, entrei em contato com o pessoal. Vamos trazer para a Planaltina. E aí hoje em dia nós estamos em Planaltina aí e a nossa meta é chegar mais longe aí em Brasília. E o que que você... Bom, continuas hoje só trabalhando no aplicativo, né? Parou a hamburgueria, parou açaí, parou tudo ou continuas? É, minha ideia é poder... Eu tenho um projeto muito bacana no ramo da alimentação, tanto hamburgueria como de açaí. Eu tenho muitas ideias inovadoras para esse tipo de mercado, né? Porque hoje em dia não é só você ter uma chapa, ter um hambúrguer e pronto. E montar ali, colocar peça por peça ali. Não, hoje em dia não é só isso, né? Tem todo um processo ali a se percorrer. Eu tenho um projeto para poder montar uma hamburgueria, né? Em Planaltina e uma loja de açaí também para poder voltar de onde eu parei, entende? Que eu vejo que eu preciso fazer com que isso dê muito certo. E o problema que tinha antes já não tem mais, né? Já não tem mais, exatamente. Então já é um ponto a mais, né? É verdade. E vocês atendem, como você falou, os clientes de vocês são os estabelecimentos, né? Aqui, Felipe. Isso, exatamente, os estabelecimentos. Eles estão com nós, não tem essa divergência de estabelecimento. Ah, eu só trabalho em casa. Ah, não, eu tenho loja física. Não tem dessa. Tanto no delivery como loja física, nós atendemos de tudo, um pouco. Nós abrangem muitas áreas também na alimentação. Só na área de alimentação, né? Vocês estão? Tem uma aba no aplicativo, outros, né? Essa aba pode ser tanto, vamos dizer, um material de construção, pode ser uma loja de roupa, de tudo, um pouco. Ok. Nós também, nosso aplicativo também, ele serve como... O Pedido 10, ele é uma franquia? Isso, uma franquia. Nacional? Nacional. Estamos em seis estados do Brasil e agora aqui no Distrito Federal. Aí eu trouxe ela pra cá, já pra poder, justamente por causa disso, pra poder desafogar e realmente ajudar os estabelecimentos. Como nós começamos, né? Nem tudo é o dinheiro. E sim, tem um propósito, né? Sim. O dinheiro é a consequência, né? O trabalho devolve. Sim. É uma frase que eu venho carregando comigo, que é do Joel Jota, né? O trabalho devolve. Dinheiro é a consequência. Então, a minha ideia com esse aplicativo é poder ajudar realmente os estabelecimentos. Os empresários que já pagam já por aluguel, já pagam funcionário, tem que pagar motoboy, tem os insumos pra poder repor o estoque. Então, tem muito gasto. Qual um ou mais de um diferenciais que você observa que faz o teu cliente te contratar, vamos dizer assim? Você falou muito em custo, mas não é só isso, certo? Isso, exatamente. Assim, o estabelecimento, o único custo que ele tem com nós é a taxa, certo? Ele não paga mensalidade, mensalidade ele tá isento, em importância de alguma ele vai pagar mensalidade. Taxa de repasse, dependendo do serviço que ele quiser, né? Do pacote. Ele não paga a taxa de repasse. Então, assim, o estabelecimento, ele também ainda ganha material de divulgação gratuito, né? Então, digamos que você, no estabelecimento, queira cadastrar uma pizzaria, digamos. Sim. A qualquer momento que você precisar, o dia que você precisar, da maneira como que você queira, só manda que nossa equipe de marketing vai lá e manda fazer todo o processo pra você. Independente do que você queira postar, se é no Instagram, no Facebook, se é no feed, nos stories, se você quer, digamos, envelopar uma mesa, um carro, um adesivo, todo tipo de arte, nós faz pra você sem custo nenhum, nós não cobrando por esse serviço. É bem completo. Maravilha. E vocês atuam, por enquanto, só em Planaltina? Isso. Por enquanto, só em Planaltina, mas nós temos um planejamento de poder expandir, né? Pegar cidade por cidade, né? Estamos rodando bem bacana mesmo em Planaltina, né? Tá tendo um processo bem bacana. Os clientes, é tanto o estabelecimento como o consumidor, estão aderindo às ideias, né? Do aplicativo, eles estão conhecendo melhor o conceito, né? Qual a nossa proposta pela cidade, pelos consumidores do estabelecimento. Eles estão gostando bastante, né? Então, assim, nós estamos vendo que, por eles aceitarem o aplicativo, é mais fácil de nós trazer pras outras cidades. Eu diria que, além do custo, é... Bom, tem a pontualidade, né? Isso. De entrega e a forma que o produto chega é importante também, né? Isso, exatamente. Exatamente. Eu digo como consumidor, porque eu já recebi produtos... Revirar... Até nisso daí também, é... Eu tenho uma missão comigo mesmo, né? De se um produto chegou, se um motoboy nosso entregou um produto revirado, alguma coisa do tipo, eu vou ter que arcar com todo o custo. Nós arca com todo o custo. E também eu pretendo... Já aconteceu um caso de... Não foi um motoboy nosso. É um motoboy próprio da loja, né? Ele entregou um produto revirado, né? Para o cliente. E o cliente veio no aplicativo, achando que o motoboy era nosso. Eu não tive problema nenhum. Fui lá, ofertei um cupom, né? A mais do que foi o produto do cliente que ele pagou, entende? Então, tudo é um processo. Os teus clientes, às vezes, têm... É híbrido, é misto. Ele tem motoboy próprio e tem uso do teu serviço, é isso? É, no momento, a nossa demanda está muito grande com o estabelecimento que tem motoboy próprio. Para me trazer um aplicativo de logística agora, não compensa eu trazer e deixar motoboy parado, certo? Já recebi muita proposta de motoboy querendo se cadastrar, muita mesmo. Eu acho que já gira em torno de 150, mais ou menos, motoboy querendo se cadastrar. Então, tu fazes a gestão da questão, o aplicativo faz essa gestão da entrega, os motoboys são em tese sempre do estabelecimento? Do estabelecimento. Isso, no momento, porque como eu falei, né, que hoje em dia, né... Isso é um projeto de expansão teu? Isso, também, também. Não, mas já entra dentro, já até para a Planaltina também. Mas é como os estabelecimentos, até o momento que está cadastrado com nós, são todos que têm entregadores próprios, aí fica contra a mão eu trazer um aplicativo de logística e deixar o motoboy parado, né? Até porque a intenção dele é poder ter renda extra, né, faturar, levar comida para casa, né? Então, até agora eu tive pouca demanda de estabelecimento que não tem motoboy. Quase. De dez, eu acho que um não tem, mas tem mais de trinta e poucos estabelecimentos no momento e mais uns vinte para poder fazer reunião ainda. E como você tem visto, assim, a expectativa de crescimento? Bom, demanda tem bastante. Sim, sim, verdade. A nossa demanda, ela está boa, né? A expectativa está... estou com uma expectativa muito boa, né? Até, como eu já falei, né, a taxa e tudo isso atrai bastante, né? O estabelecimento, para falar a verdade, ele não tem custo. Se ele ficar três, quatro meses sem vender, ele não vai precisar pagar nada. Não tem mensalidade, né? Não tem adesão também, outra coisa, que ele não precisa pagar nada quando ele pretende sair, né? Porque, por algum motivo, o pessoal dele, eu não sei, né, ele pode estar encerrando a parceria conosco, né, sem precisar pagar nenhum tipo de adesão. Essa expectativa está muito boa, principalmente depois da expansão, né? Depois que expandir, de sobradinho em diante, eu acho que o aplicativo vai bombar. Com certeza. O próximo passo de Planaltina, sobradinho ali? Isso, já pretendo, já pegar a sobradinha em Colorado, já. Nesse raio, mais ou menos, das duas ali, pegar por completo. Como é o nome do teu gerente que está aqui? É o Felipe, Felipe Baroni. Felipe, gerente aqui, braço direito aqui do Diego. Isso. Cumprimento nosso, ele está ali nos bastidores, ele ficou acanhado de sentar aqui conosco, mas ele é importante, fundamental dentro do processo. É, Felipe, ele chegou a ter pouco tempo e ele já fez mais do que muitos que estavam. Ele já chegou, já mostrando para que veio, já arregaçando a manga da camisa e foi trabalhando. Ele foi sensacional. Já trouxe alguns estabelecimentos aí para nós também, né, os pessoal estão gostando bastante dele. Tem alguns, bom, você fala alimentação em geral, é restaurante, é lanche, é tudo? Pizzaria, lanchonete, açaí, loja de pôr de queijo, não sei, pessoa que queira trabalhar em casa também, né, só no delivery, vendendo alguma coisa. Olha, eu tenho um caso mesmo de uma loja que vende poupa de fruta, tem uma loja de poupa de fruta lá dentro do aplicativo. Aí foi tão bom que eles agora expandiram também, né, eles estão vendendo pacote de granola, esse tipo de coisa de grãos, né, eles vendem grãos agora dentro do aplicativo também. Então, assim, é um leque de possibilidade, né, dentro do aplicativo. Eles têm, podem atuar de tudo. Um estabelecimento também, se ele tiver mais de duas lojas, ele pode cadastrar com nós também. Eu tenho quase oito lojas que praticamente tem dois estabelecimentos também, dois ou mais, entendeu? Tudo sistematizado. Fez o pedido, ele aciona vocês e é assim? É, tipo, é no automático, né, tem como tanto o estabelecimento deixar a confirmação automática, como ele pode aceitar, né. Ah, tá. Tem, 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 daí ele vai lá, altera os status, né, para entregue, né, saiu para entrega, tem todo um processo bem bacana mesmo. Que legal. Gestor de pedido. É, isso é uma coisa que a gente de fora não sabe como funciona, né, a gente sabe que chega. Sim, sim. A gente não sabe como. E o que que... vamos fazer, o que que, quem quiser te contratar, como é que faz? Tem a nossa página do Instagram, é... Pode olhar para a câmera ali e dizer ali. Tem a nossa página do Instagram, é... Arroba Pedidos 10 Planaltina, né, pode estar mandando um direct lá que você vai ser bem atendido, né. Por mim também, eu atendo também pelo Instagram, né. Eu sou multitarefa, eu estou em todo canto. Tem que ser. Eu estou cadastrando estabelecimento, cadastrando cardápio também, né, por mais que tenha quem faça, mas eu estou fazendo de tudo. Então, assim, as pessoas que querem cadastrar, né, quem for de Planaltina no momento, né, ou então também quem é de outra cidade pode estar entrando diretamente pelo Instagram, né, que lá nós vamos atender da melhor maneira possível, né, no maior atendimento possível para poder estar... Mas você pode atender outras cidades? Sim, no momento, eu dou prioridade a Planaltina. Sim, sim. Porque como a nossa atuação de início está aí em Planaltina, mas se tem algum estabelecimento, né, que é de outras cidades, Sobradinho, em qualquer local de Planco Piloto, né, daqui de Brasília, tem um interesse, nós pode marcar uma conversa pessoalmente ou online, que eu deixo na lista de espera, quando for expandir, já é o primeiro e vamos com tudo. Vamos crescer. O negócio é crescer. É. O diferencial nós já falamos, né, o diferencial que... e o retorno dos teus clientes, isso é importante. Isso, isso. Esse mês foi o mês que nós mais faturamos, né, nós fizemos um trabalho bem bacana em relação ao marketing, né. Estamos, mesmo com o marketing pouco, né, agora, no início desse mês que vem agora, nós estamos começando a investir pesado mesmo no marketing, para poder trazer um retorno maior para os estabelecimentos. Mas, assim, o retorno, ele está girando bem, todas as lojas... O marketing do teu cliente ou teu? Do pedido de 10? Do aplicativo. Do aplicativo. Nós temos um diferencial também, para você ver, é, o estabelecimento que ele não tem condição de fazer um marketing, né, vamos lá, hoje em dia tudo é tráfego pago. Sim, sim. Se o estabelecimento, ele não tem condição, nós negociamos, fazemos uma parceria e o aplicativo pode estar lá e faz o tráfego pago para eles. Também não tem problema nenhum. Bom... O importante é poder o estabelecimento vender, né. Nosso foco é com que ele venda mais. Com certeza. Todo mundo faturar mais, né. Exatamente. Ele vendendo mais, eu ganho também. Diego, eu creio que nós falamos basicamente tudo do pedido de 10, que atende com qualidade, pontualidade, eu diria, qualidade, pontualidade e bom custo-benefício. Isso. É um tripé que não tem erro, né. Exatamente. Se for pegar a comparação de outros aplicativos de delivery com o nosso, vamos ver que sempre os preços estão cerca de 20, eu diria até 30% mais baixo do que outros aplicativos de delivery, pelo custo que nós oferecem para o estabelecimento. É um custo bem, bem abaixo. Maravilha. Nós vamos para o encerramento, mas eu queria que tu deixasse uma mensagem livre. Pode fazer seu comercial, pode dizer o que eu não te perguntei, pode ficar à vontade olhando para a câmera e fique à vontade. De empreendedorismo, do que você quiser. Do teu negócio em si, para que encorajar pessoas, né. Sim. Uma mensagem que eu posso deixar é que, como eu já falei, né, o trabalho devolve. Então, assim, todo negócio que você tem em mente, que você pretende abrir, não dê ouvidos a terceiros, né. Muitas vezes, família vai poder, vai querer dar pitaco, né, no seu projeto, vai querer opinar, falar que não, muda isso, faça outra coisa. Cara, vai em frente, vai em frente, o projeto é seu, o sonho é seu, né. Eu tenho uma frase também que eu levo comigo, que sonhar pequeno, sonhar grande, dá o mesmo trabalho. Então, assim, por que não sonhar grande? Então, se o trabalho devolve, cara, trabalha, que lá na frente o dinheiro é consequência, ele vai vir a qualquer custo, né. Se você tem um trabalho bem feito, se você... sei lá... Pior que dá um branco. Não, fica à vontade. Tá gravado, né, então. É, fica à vontade. Não, mas é isso mesmo. Eu entendo que muitas pessoas têm vontade de empreender e têm medo. E muitas pessoas têm medo da crítica, que é o que você falou. Então, não se preocupe com o que o outro fala. Agora, tenha a certeza que a responsabilidade, ela é sua. A responsabilidade do seu sucesso é seu. Exato. Do meu é minha. Então, vamos assumir a responsabilidade e vamos fechar os ouvidos para aqueles que ficam... que às vezes têm vontade e não têm coragem. Isso. E ficam tirando, querendo tirar a nossa coragem. Exatamente. Porque é fácil eu chegar para você e falar, André, não faça isso, não investe nisso aqui. É fácil quem está de fora ficar opinando na vida dos outros, né. Não chega quase ninguém para dizer, Diego, cara, teu negócio está indo bem. Agora me veio em mente uma ideia assim, quem sabe, eu vou te dar a ideia e tu vê se serve teu negócio. É difícil. Exatamente. Eu, além do aplicativo Pedidos 10, estou envolvido em praticamente quase uns dois, dois a três projetos, praticamente, né. Estou em um grupo onde tem uma rapaziada bem legal, na qual nós vamos se reunir agora, né. Vamos estar lançando uma startup totalmente diferente, né. Que ainda não tem aqui, né. E, assim, a inovação que nós vamos trazer, né, no ramo da bebida, né. É uma startup que vai desafogar também para quem é amante de drinks, coquetéis. Vai gostar bastante. Eu não posso falar muito detalhe. Não, não fala. Não. Esse aí vai ser uma próxima vez, nós vamos falar sobre isso. Que é para criar expectativa. Agora já vá criando água na boca, já vá pensando, porque você vai levar soluções, comodidade, tranquilidade, né. As pessoas terem mais tempo em casa, receberem em casa. São coisas, são diferenciais, né. Exatamente. Eu acho que isso é uma tendência. Então, pode encerrar a tua mensagem para depois eu fazer um encerramento. Reforça o contato teu da rede social e fica à vontade. Tem alguma mensagem para dizer? Pode ir. Rapaz, eu tinha uma... Deu um branco aqui agora. Para quem tem interesse de cadastrar seu estabelecimento, seja ele uma pizzaria, hamburgueria, lanchonete, depósito de bebidas, qualquer coisa no ramo da alimentação, né, e bebidas, pode estar entrando em contato lá pelo Instagram, pelo direct, arroba pedidos10planaltina, que nós vamos estar sempre lá oferecendo o maior atendimento possível e tentar fazer um bom negócio, né, trazendo um custo-benefício que cabe no seu bolso, fazendo com que você alavanque ainda mais as suas vendas num delivery. Gente, hoje eu conversei com o Diego Lisboa. Ele é proprietário do Pedidos 10 Planaltina e é uma conversa, foi uma conversa esclarecedora. Deu força a você que está com o teu projeto no papel e está com medo de tirar do papel. Bora pra... bota a mão na massa e vá em frente. E antes de encerrar, eu queria agradecer mais uma vez a fábrica de bolos Valzira, aqui do Distrito Federal, o grupo Vincere. E queria dizer pra vocês o seguinte, que a lei da própria TV Vincere é transmitida no canal, onde vocês vão assistir, se inscrevam no YouTube, TV Vincere, ative as notificações, nós temos vários programas, temos só programas, informações que levam você a crescer. e temos nossas plataformas digitais que hoje, quatro plataformas nossas têm um alcance de 3 milhões de contas mensais. Então, você pode, assim como o Diego falou, escolher o pacote que você quiser pra fazer parte do grupo Vincere, da TV Vincere, de todas as plataformas. você pode ser um apoiador de um programa como o Fica Rico, você pode ser apoiador do podcast Vincere, você pode ser um apoiador do programa Equilíbrio Nacional, do podcast Prozeando, e assim sucessivamente. e também pode anunciar nas nossas plataformas que você terá esse alcance mensal com grande engajamento, que esse é que é o mais importante. Não adianta só chegar lá, mas tem que ter engajamento. Então, continue nos seguindo, arroba TV Vincere, vou dar duas plataformas, arroba TV Vincere, arroba Jornal Clássico Brasília, continue nos seguindo, fica rico o podcast de hoje, fica por aqui, e nós aguardamos você no próximo programa. Apareça para milhares de pessoas. Anuncie na TV Vincere. Entre em contato com o nosso departamento comercial no Instagram, arroba TV Vincere. E aí